Eu sou o Edmar e queria saber se tem a diferença do imposto de renda de um produtor rural para outro profissional. Edmar, não há diferença na declaração ou no programa que faz a declaração do imposto de renda, ela é geral para todos os contribuintes. É claro que o produtor rural tem informações próprias, mas o programa é o mesmo. Legenda Adriana Zanotto